Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 você já pode ver lá como se inscrever para o TJ e também para a Polícia Rodoviária Federal, com edital aberto no mesmo momento, também pelo NCE. A Polícia Rodoviária tem uma característica que ela paga um salário inicial de R$ 5.084 e só precisa nível médio e segundo grau. Podem participar pessoas de 18 até 65 anos de idade e, é claro, tem que tomar cuidado porque a polícia tem teste físico. Então, enquanto o Tribunal de Justiça tem vagas até para portadores de necessidades especiais, a Polícia Rodoviária exige um teste físico e quem está bem, quem está legal, quem está praticando esporte, na verdade, tem até um benefício porque esse teste físico não é só eliminatório, ele é classificatório, ou seja, se a pessoa faz uma corrida em menos tempo, se ela faz uma natação em menos tempo, ela acaba ganhando mais pontos e aumenta a sua classificação no concurso. A Polícia Rodoviária, então, vindo aí, segundo grau, com um salário de R$ 5.084 e o TJ, o Tribunal de Justiça, também nível médio e segundo grau, com um salário aí na faixa de R$ 2.500. E para nível superior em qualquer área de formação, nós temos o analista do TJ, com o edital aberto, no mesmo site, na Academia do Concurso, você pega o www.academiadoconcurso.com.br, você pega todos esses editais, tá? Você tem da Polícia Rodoviária, do TJ Técnico, que é o segundo grau, e do TJ Analista, que é o nível superior em qualquer área de formação, com um salário inicial aí, beirando a R$ 4.000. É uma excelente oportunidade aí para quem já está formado ou está se formando, esse concurso aí do Tribunal. Uma característica do Tribunal é que ele fica muito tempo chamando. Então, você tem aí um concurso que vai ficar pelo menos dois anos, chamando a previsão de chamar aí quase mil ou um pouco mais de mil aprovados dentro do processo seletivo. Então, de repente, se você passa aí num concurso, mas tira uma classificação aí 700 e pouco, 800 e pouco, você não vai ser chamado agora. Mas no ano que vem, mais tarde, em 2009, eles vão estar te convocando, tá ok? Então, o TJ também tem essa característica. E quem quer estudar com um pouco mais de antecedência, o próximo concurso, já que o dia hoje é de tribunais, né? O próximo concurso de tribunal seria do Tribunal Regional do Trabalho, do TRT, que está vindo aí com o edital já programado para o ano que vem, concurso maravilhoso, só segundo grau, salário inicial R$3.500,00. E para quem tem nível superior em qualquer área de formação, pode ser até o nível superior de tecnólogo, né? De dois anos de duração, você está aí com salário inicial de R$5.700,00. Então, o TRT é a próxima dica, quem quer começar a estudar com um pouco mais de antecedência, com mais tranquilidade. O Tribunal Regional do Trabalho, vindo com o edital aí no início de 2008, para segundo grau R$3.500,00 e para nível superior em qualquer área de formação R$5.700,00. É só começar a estudar, dar um gás e a dica é, é claro, pegar o edital do último concurso para você entender quais foram as matérias, para em cima disso você já sair estudando dentro do programa que vai ser exigido na prova. Tá legal? Então, essa é a dica de hoje. A gente se fala na semana que vem. Aproveitem o programa, bons estudos e boa sorte. Converso agora com Roberto Ponciano, presidente do CICEJUF, Sindicato dos Servidores das Justiças Federais, aqui no Estado do Rio de Janeiro. Como vai? Tudo bom? Tudo bem. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo. TV Concursos agradece, inclusive a CPSAT. Voltando, me diga uma coisa, você é servidor público federal? Concursado, em 2007. Entrei pelas vias normais. Pelas vias normais. Então, portanto, 10 anos. 10 anos, 10 anos. Completei agora em agosto. E sempre no mesmo cargo? Sempre no mesmo cargo. Não, não. Eu fiz concurso para técnico e não fiz mais concurso para... Foi o concurso da sua vida ou tentou outros? Eu pretendo tentar outros no futuro, mas tive uma série de coisas para fazer nesse meio tempo. Inclusive a própria questão sindical, a própria questão da luta, da categoria, que não me tomou tempo. Todo mundo que faz concurso sabe que concurso é dedicação. Se você não para sua vida, se você não se dedica, você não passa. Concurso não é sorte. É verdade. Agora, você, por falar em dedicação, também se dedicou muito aos estudos. Você é formado também em Direito e... Letras e Espanhol. Letras e Espanhol. Também atua como professor ou atua? Atuo. Eu atuo como professor, dou aula em cursos livres de espanhol atualmente. Auxilio também com trabalho voluntário em pré-vestibular. No próprio sindicato nós temos um curso de espanhol para os sindicalizados, que é praticamente gratuito. A gente cobra uma taxa de 10 reais só para que o aluno não haja evasão. A gente notou que no sindicato, alguns cursos que nós dávamos gratuitamente, por incrível que pareça, havia evasão. A pessoa se inscrevia e depois não ia, não comparecia. Qual é a abrangência e a área de atuação do CCJUF? O sindicato atinge servidores de todo o Judiciário Federal, ou seja, Justiça Federal de primeira instância e segunda instância, o chamado TRF, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça Militar. A gente está falando de mais ou menos uma base de quantas mil pessoas? Oito mil, entre ativos e inativos. E crescendo o tamanho da... Só no Rio de Janeiro, né? Só no Rio. É porque o CCJUF também é filhado ou... No Brasil inteiro, a FENAJUF são mais de 100 mil trabalhadores no Brasil inteiro. E ele tem uma atuação bastante contínua junto ao FENAJUF? Sim, sim, sim. Ou seja, vocês estão fazendo uma trabalhinha... Como a FENAJUF funciona? A FENAJUF é a federação dos sindicatos. Sim. A gente elege de 3 em 3 anos a diretoria, inclusive um diretor do sindicato, Walter Nogueira, é diretor da federação. Mesmo que nós não tivéssemos um diretor lá na federação, isso não veda que o sindicato seja representado pelos que dirigem a federação. A federação representa os sindicatos em Brasília. A gente precisa atuar continuadamente no Congresso, no Senado, na Câmara, junto aos tribunais superiores. A gente aqui no Rio não tem essa condição de estar o tempo inteiro lá. Então a federação tem diretores liberados, trabalha muito essa questão do lobby dentro do Congresso, dentro do Judiciário em Brasília, que é muito importante para as nossas conquistas. Com certeza, é isso que eu ia falar. Porque a área de atuação do sindicato é estadual, apesar de ser das justiças federais. Entretanto, vocês precisam naturalmente fazer um lobby político para aprovar ali os interesses da categoria junto ao governo federal. Na medida do possível a gente vai à Brasília também, mas como eu falei, é necessário ter a federação, porque nem sempre você consegue estar lá em Brasília. E tem uma questão também, não é só essa questão de representar indiretamente os sindicatos. A questão também da União. Porque quando você tem atuações dispersas de sindicatos fora da federação, isso mais atrapalha do que ajuda. Nós tivemos um exemplo no último PCS, quando um grupo de analistas oficiais de justiça, nada contra os oficiais, pelo contrário, a gente defende os oficiais, mas um grupo que não era da federação, no dia da votação do nosso PCS, interveu tentando tirar o PCS de pauta, porque não foi agradado numa pequena reivindicação dele. A gente quase jogou fora todo um projeto, porque um pequeno grupo, que não representava os oficiais, representava a si mesmo, queria tirar de pauta o projeto. Então é importante ter essa união, essa unidade, para que não haja esse tipo de coisa, não haja um sindicato atuando de uma maneira, outro atuando de outra maneira, mas que hajam opiniões divergentes, você faz o somatório das opiniões e atua unitariamente através da federação. Por falar em pauta, as PECs ainda estão em pauta? As PECs... Explica primeiro o que são as PECs. Nós temos uma série de PECs, que o sindicato chamou de PECs, de trem da alegria... Projetos de emendas constitucionais. Projetos de emendas constitucionais, que visam transformar em servidores do judiciário ou de outros poderes, servidores que foram concursados para outros órgãos que não têm nada a ver com o judiciário. Por exemplo, a PEC 02, se você faz concurso para a prefeitura de Magé, para o cargo de merendeira, e é chamado, e tem um nível superior, isso não é impossível, e é chamado para ser diretora de secretaria da vara de Magé, com a PEC 02 você vira analista do judiciário de carreira. O que é imoral, além de causar rombo nos cofres públicos, porque a pessoa, inclusive, não contribuiu para a previdência esse período todo, depois vai se aposentar com salário integral. O sindicato combate de maneira árdua essas PECs, tem outro, acho que é a 556 também, que pega aquelas pessoas que ficaram num limbo da constituição.